Boa tarde, esperamos que todos estejam reenergizados e prontos para a penúltima etapa de nossos trabalhos, que consiste na apresentação do painel e depois um case study. Aí teremos um intervalo para o Coffee Break e retornaremos com a última etapa que também contempla um painel. Bem, estamos de volta, portanto, com o Congresso e Exposição TI e Varejo. E iniciaremos o painel da tarde com o tema A TI como Serviço é a saída para a modernização do varejo? Para moderar, já está sentada a Anesa, a Sandra, e para abrir o painel, nós convidamos o diretor do Data Center, da Level 3, Wagner Moraes. Desculpe-me, graça, eu a chamei de Sandra. Não tem problema. E você não chamou a minha atenção? Não, 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 não. Estava concentrada, é isso? Está tudo certo, é. Então, bom trabalho para nós. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Wagner Moraes, sou o diretor de... Alô, alô. Sou o diretor de Data Center da Level 3. E, bom, para quem não conhece a Level 3, é uma empresa americana. Tivemos um merging recente com a Global Crossing, a antiga Global Crossing. Hoje, significa que 70% do tráfego de internet no mundo passam pelas nossas fibras. Ou seja, temos uma rede muito grande, inclusive rede submarina. O canal saindo um pelo Atlântico, outro pelo Pacífico, para casos de redundância. No Brasil, estamos hoje com quase mil colaboradores para atender a demanda. Já estamos mais de 15 anos na América Latina, entre as duas empresas. A Level 3 não tinha presença, por isso, dessa breve explicação do nome Level 3. E trouxemos alguns dados aqui para contribuir com o tema. Para começar, que a classe C, nos últimos anos, evoluiu de 15% para 40%. O que isso significa? Que o poder de compra desse povo cresceu muito. Principalmente, tecnologicamente falando. Ou seja, se vocês olharem hoje para essa classe, eles foram na rede de varejo, compraram um computador e conseguiram acesso à internet, seja ela por 3G ou por uma banda ADSL. E começaram a navegar. E começaram a entrar no mundo virtual. Outra informação importante, o nosso PIB. 50% do comércio e do mercado de serviços representa. Ou seja, metade, então, nós estamos falando de serviço e o varejista, são responsáveis pelo nosso PIB, o que é muito importante e alavancador para os negócios. 85% da população do Brasil estão nos centros urbanos. Ou seja, continuamos com um grande volume, ainda uma grande massa em busca de consumo. E essa importância toda vem hoje fazendo que o varejo se reinvente. Como? Você vê que o varejo vinha lá desde o carnê, passou pelo cartão de crédito e hoje está no e-commerce. Eu conheço algumas redes varejistas que o faturamento do e-commerce hoje já representa mais do que o faturamento da loja física, por incrível que pareça. E essa é hoje um dos carros-chefes da Level 3. Nós montamos uma diretoria especial para cuidar de e-commerce, porque nós entendemos muito do negócio. 50% do faturamento do e-commerce no Brasil estão com a gente, estão hospedados no nosso data center, utilizando a nossa infraestrutura. E a gente sabe da importância. E para isso, a gente tem três centros, três data centers montados aqui no Brasil. Um está em São Paulo, outro está no Rio de Janeiro, e mais um em Curitiba. Estão fazendo aí uns 7 mil metros quadrados de piso elevado só para suportar equipamentos e serviços de tecnologia. Outra coisa que a gente tem notado bastante também são as soluções. Hoje todo mundo fala de cloud, de máquina virtual, não tem mais servidor físico, não tem mais hardware, não tem mais lata. E o que a gente vê nisso tudo? Pegamos esse monte de informação e tropicalizamos o nosso produto para atender o mercado brasileiro. Algum ponto bom de se mencionar é que nós da Leveltree queremos ser parceiro do varejo, queremos ajudar o negócio de vocês, queremos poder alavancar o negócio de vocês, flexibilizando, entendendo o negócio e deixando vocês fazerem aquilo que vocês fazem de melhor. Que é o negócio de vocês, de cada um. Como vocês podem vender mais? Deixo que o pessoal de TI trabalhe para melhorar a página da internet, melhorar o desempenho, a performance, os softwares homologando o RP, melhorando a comunicação, enfim, essa é a ideia. E para isso a gente está aqui. Eu vou dar um exemplo, teve um caso recente de um cliente nosso que ele queria expandir as atividades, queria inclusive ir para outro país, aqui na América Latina, e ele veio para nós e falou será que vocês poderiam nos ajudar? Eu quero sair para o mercado latino-americano, mas o risco é grande, o investimento é alto e eu queria fazer uma experiência de seis meses. E aí nós falamos, tomamos, topamos, provemos toda a infraestrutura para essa empresa, com servidores, storage, software, especialistas, banda de internet, que tudo custa caro, e hoje você sabe que tem que fazer um investimento muito alto para se ter tudo isto. Enfim, e corremos o risco. Seis meses se passaram, para ser mais exato, já devemos estar aqui no décimo primeiro mês, foi um sucesso, aquilo que era um startup, hoje já dobrou de negócio e vai muito bem, obrigado. Então, assim, a gente tem uma prova muito boa, uma experiência muito positiva, dessas empresas que inovam, pensam, e a gente tem muito prazer e muito orgulho de estar junto com vocês. Outro assunto que também vem muito de encontro é a defasagem tecnológica. hoje você compra um servidor quadre processado, último processador que existe, aquele que consome menos energia, compra uma licença de um sistema operacional, ou desenvolve no sistema livre, põe um banco de dados atrelado e põe sua aplicação para rodar. Muito bem, passa-se um ano, o servidor já não está aguentando mais, você tem que comprar mais um para colocar uma outra aplicação, e... Então, a Level 3 está aqui para isso, para que nós possamos prover a infraestrutura para vocês, com um custo menor do que vocês têm hoje, sem que vocês se preocupem com o refresh tecnológico, com especialista, com mão de obra, e isso não quer dizer que vai diminuir o departamento de tecnologia, muito pelo contrário, talvez até aumente, vocês vão estar mais focados de como desenvolver o negócio, seja o e-commerce, seja o ERP, seja a frente de caixa, seja, enfim, o que vocês necessitarem. E... lançamos também, vamos estar lançando agora, para ser bem exato, dia 1º de junho, a nossa nuvem, é uma nuvem privada, um cloud privado, onde vamos ter um portal, que, por exemplo, vocês podem estar contratando servidores, fazendo a configuração, vendo o que vocês precisam, adequando a necessidade de vocês, para poder ir de encontro. O que isso significa? Significa rapidez. Hoje, se você precisa comprar um servidor, ou qualquer hardware que seja, sempre tem um tempo de entrega, de faturamento, e o cloud hoje, a nuvem, ela possibilita essa rapidez, essa flexibilidade para todos. Certamente, muita gente vai perguntar, mas e o SLA? Como é que eu faço? Estive com um colega, ainda há pouco, falando sobre os links, que é difícil, algumas cidades não têm link, isso é verdade, é uma... infelizmente, é uma deficiência, o Brasil é muito grande, então, a gente não consegue chegar em todos os lugares, mas está aí, não deixa eu mentir, 3G, já estamos falando de 4G, e as fibras cada vez mais se espalhando, as operadoras cada vez mais se estendendo, e alavancando seus lugares, e tendo uma maior capitalidade. E a gente não fica atrás, estamos tentando acompanhar esse desenvolvimento, o investimento é muito alto, e a gente vê essa tendência muito forte no mercado, de que as empresas passem a investir menos, e trocar para os serviços, que é onde a gente entra. Deixe que, por exemplo, a gente faça isso por vocês, e façamos juntos, vamos entender a necessidade, e caminhar juntos para a expansão. Porque se vocês crescem, nós vamos crescer automaticamente. Vai ter um painel, nós vamos conversar mais um pouco sobre esse tema, e temos uma equipe muito grande aqui, se vocês quiserem, depois estamos abertos, estamos no stand aqui na frente, com account managers, com pré-vendas, com engenheiros, para tirar as dúvidas, qualquer informação que vocês necessitem. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje, não vou tomar muito tempo, porque a abertura que me deram foi pouca, e maiores coisas, a gente vai tirar a dúvida no stand, e espero ter contribuído bastante aqui, com as informações. Eu poderia ter trazido um PPT, está fazendo 40 slides, mas ia ficar muito maçante, preferir realmente falar um pouco da nossa visão, um pouco daquilo que a gente acredita, e deixar realmente aberto. Eu ainda tenho cinco minutos, então, se alguém assiste alguma pergunta específica, dá tempo de responder, mas essa era a mensagem que a Lea Veltri queria passar. Obrigado. Isso. Wagner Moraes, por favor, sente-se ao lado da graça, e com certeza as perguntas que forem formuladas a você, chegarão em instantes, quando começarmos o debate, que será mediado pela graça. Queremos, então, convidar para que venham ao palco, o CIO da Martin Brower, Marcos Hansi. Por favor, vamos recebê-lo. Obrigado. O gerente de TI da Drogaria, Nissei, Maurício Pavanello. O CIO da Adição Distribuição Express, o Birajara Santos. O diretor de consultoria da ASM Latin America, Bruno Rossi. E temos também o prazer de convidar, para que venha ao palco, o gerente de sistemas da Tende Tudo e Casa Show, Adriano Luqueta. Bem-vindos mais uma vez. Graça, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde, agora oficial, né? Após o almoço, aí eu sempre digo que esse painel é um grande desafio, né? Então, a gente tem que fazer ele aqui, acontecer aqui de uma forma bem dinâmica, para que as pessoas aí, né, não deem aquela tradicional, né? Não, cochilada, vai, gente, que eu sei que vocês não vão fazer isso durante o meu painel, né? Mas se dispersar um pouquinho e tal, então a gente vai procurar aqui, né, fazer uma... Eu vou começar chamando o Bruno, companheiro já de longa jornada, né, Bruno, nessa área de tecnologia e tudo. E aí, quando a gente falou do tema para o Bruno, e eu o convidei para estar comigo nesse painel, o Bruno falou assim, bom, a gente vai falar de Cláudio, do varejo? Você tem certeza que é isso mesmo? Eu falei, tenho, tenho, Bruno, tenho. E ele falou, não, é, é. Então, espera aí. E aí eu sei que ele foi, já faz esse trabalho, né, na SM, começou lá na IDC, né, já acompanhar bastante esse movimento todo, né, e essa modificação, porque a gente, nada é novo. Cláudio não é novo, a gente sabe disso. E a gente não vai falar aqui só de Cláudio também. A gente vai ampliar muito mais essa visão de serviço, de TI. Mas a TI como serviço, a gente sabe que isso já é algo que vem evoluindo, né? Então, o Bruno foi exatamente buscar aí e atualizar mais ainda as informações que ele já tem. Então, eu convido você a mostrar qual foi essa lição de casa. Não foi o que dei, não. Ele mesmo, que é muito exigente, falou, não vou fazer um dever de casa aqui. Então, você traz aí o resultado dessa lição de casa para começar aqui no painel, Bruno. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Como a Graça colocou, a minha primeira reação quando ela falou do tema foi ter uma surpresa, falar sobre Cláudio no varejo. A SM é uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado. A gente, desde 2006, conversa com empresas de diferentes esportes aqui no Brasil e na toda a América Latina, sempre falando sobre tecnologia da informação, entendendo os mercados, a adoção, enfim. E o Cloud Computing, para o varejo especificamente, é um tema que a gente viu, assim, investigando e levantando os dados que a gente tinha, até dados fora do Brasil, que acontece na Argentina, acontece no Chile. A gente enxergou que, assim, a gente se encontra num estágio aqui no Brasil bastante embrionário da adoção desse tipo de tecnologia. Um dos projetos que a gente fez no começo do ano passado, a gente entrevistou 600 empresas, 70% delas empresas de médio porte, de 250 a 500 empregados. E, quando a gente conversou com elas, o principal ponto que impedia essas empresas de passarem para um ambiente de Cloud Computing era custo. E aí, eu estava ouvindo a conversa que a gente estava tendo agora na hora do almoço, o segundo ponto que a gente constatou foi a infraestrutura de telecomunicações, especificamente o link de internet. Era o segundo ponto que foi relacionado por boa parte dos entrevistados também. Logo depois do custo da mudança em si, o custo da mudança de uma aplicação para uma aplicação para a web. E, finalmente, daí veio um ponto relacionado à segurança da informação também, como que essas informações transacionadas com um data center ou com uma cloud, uma public cloud, por exemplo, traia para essas empresas o desafio que isso daí traria. Mas, lógico que nesse estudo, a gente estava conversando com essas empresas no sentido de, não era só o varejo e as tecnologias que a gente estava colocando em cloud abrangiam, assim, era um leque enorme. Ia desde e-mail até segurança em cloud, porque você tem provedores de cloud que ele provê para você uma solução, por exemplo, de antivírus. Até CRM, era cloud como um todo. Mas, um ponto importante era que 48% das empresas, elas pretendiam, até 2014, ter alguma aplicação no ambiente, na arquitetura de cloud computing. Isso, novamente, poderia ser desde o e-mail, do CRM, da segurança, da gestão de sistemas e assim por diante. E depois de 2014, aqui no Brasil, aí a gente já deve passar para mais de 55%, cerca de 60% das empresas, entre 55% e 60%, já com alguma parte de sua infraestrutura dentro de alguma cloud. Lembrando que cloud pode ser uma cloud privada, muitas empresas estão fazendo isso, elas mesmas montam uma cloud, como pode ser um externo, um data center, ou até uma cloud mundial. Acho que essa foi a visão que a gente conseguiu levantar desde que a gente conversou naquele dia. Está ótimo. Pegando esse dado do Bruno e o tema do nosso painel, se até como o serviço cai como uma luva para a modernização do varejo, a gente tem duas referências aqui, além da abertura que foi feita, mostrando aqui a experiência, inclusive muitos clientes de comércio eletrônico nessa modalidade. Então, quero passar essa primeira rodada justamente com vocês, que estão à frente, acho que todos aqui atuam na área de TI, e dentro do varejo. Então, vocês vão responder um pouquinho nessa primeira rodada exatamente essa percepção que vocês têm do quanto essa modalidade se aplica ao varejo. Quem quer começar? Pode ser? Vamos lá. Boa tarde a todos. Pegando um pouco o que o Bruno estava comentando, a gente observa que no varejo ainda a questão da TI com o serviço e até o cloud mesmo é algo que ainda está, tanto que um brionário ainda. A gente não observa nas empresas do segmento uma tendência forte para aderir à modalidade de serviço. Embora, eu particularmente julgue que é uma tendência e a gente tem que cada vez mais pensar em agregar a parte de serviço para poder a área de TI estar mais ligada, mais alinhada aos negócios e se preocupar menos com a parte de infraestrutura. A questão das telecomunicações, como a gente estava conversando no almoço, é algo que preocupa em você ter aplicações de frente de loja ou até aplicações de back-office rodando na nuvem. Então, no nosso caso particular de varejo de farm, a gente tem uma capilaridade muito grande das lojas e isso é um fator que preocupa quando você tem as suas aplicações rodando em nuvem. Então, eu vejo com uma certa cautela, eu acho que é um movimento que tende as empresas e do varejo também a adotarem, mas ainda requer um certo estudo, uma certa análise por parte das empresas, até a cultura mesmo do varejista, como a gente observou que foi colocado na palestra do Edu Terra, o varejo vem evoluindo nos últimos anos e vem se formalizando e se profissionalizando e a gente observa que a TI ela no varejo ela vem num crescimento, numa evolução, num nível de maturidade crescente, tanto em termos de tecnologia quanto de processos, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ver com certo cuidado e principalmente está próximo aí, contra a forma de você deixar a TI mais focada no negócio e tentar com empresas parceiras poder estar terceirizando esses serviços. está ótimo. Registrei aqui algumas questões, inclusive Telecom, que acho que já foi citado, a gente pode falar depois da infraestrutura. Eu queria passar para o Adriano, saber primeiro se você concorda com esses pontos levantados pelo Maurício, mas também olhar sobre o ponto de vista de um aspecto que ele colocou e foi falado aqui na abertura pelo Eduardo Tec, que o varejo no Brasil tem 18 anos gravar isso, então, realmente agora, com 18 anos é aquela hora que a gente pode dirigir, estar mais maduro, votar, uma série de outras coisas que a gente pode começar a fazer até antes, no caso do voto, mas, enfim, é aquela hora em que a gente fala, agora você não é mais criança, não é mais um aborrecente, agora você está começando a ficar um adulto e tudo, esse não seria o momento também para rever a própria TI, os modelos mais tradicionais, levando em conta a questão que também foi um pouco levantada aqui, que é essa atualização de parque, toda essa... E um aspecto que eu acho importante levantar, já participei de outros debates sobre cloud, aliás, esse assunto é bastante discutido, e muitas vezes a questão do legado, do fato de ser uma indústria ou uma área de negócios madura, e que já tem todo o investimento em tecnologia muito pesado, fica até mais difícil ir para cloud. Então, levando em conta que o varejo está no processo de amadurecimento, talvez não tenha um legado tão pesado para carregar, não poderia esse modelo se aplicar um pouco mais facilmente? Essa que é a questão. Para fazer um pouco o que você disse, o varejo atingiu agora só aos 18 anos, não é um dia que você atingiu a maioridade, atingiu a adolescência. É um pouquinho mais complicado, quem tem filho sabe. você tem o varejo assim, precisa se modernizar, até porque a compatibilidade aumentou muito, então você tem que disputar com os seus concorrentes palma a palma, você não tem mais espaço para ficar esperando, pensando na nova tecnologia que você vai aplicar, as coisas acontecem muito rápido. Por outro lado, concordo com você, nós temos um legado para levar e dentro desse legado a gente ainda tem a parte de traumas. Nós temos o Bolsonaro do Alboço também, os traumas dos gerentes de TI. No comércio, o varejista, você está cara a cara com o seu cliente. No eletrônico você não está cara a cara, mas é até mais rápido do que quando você está cara a cara. O cliente não quer esperar cinco minutos, dez minutos porque o seu sistema está com problema. Ele acaba desistindo de uma compra. Isso rapidamente chega para a diretoria da empresa que a loja tal deixou de vender cem reais, não importa quanto ela vendeu, mas ela perdeu cem reais porque o cliente desistiu. Isso já vira um caso interno da empresa por que levou dez minutos. Então, essa questão do SLA que a informática tem que entregar no comércio varejista, é crítico e a gente está passando faz parte do legado essas vendas de cem reais que foram perdidas. Então, quando você até coloca a ideia de terceirização tanto a parte da diretoria da empresa para o corpo estratégico como o próprio pessoal do TI eu acho que tem uma certa resistência de tirar do colo essa estrutura. Porque ele imagina que estou no meu colo eu vou dar algum jeito disso aqui funcionar. será que se estiver fora do meu colo eu vou conseguir também fazer isso? Acho que é um pouco do trauma que fica dos tempos passados. Hoje está muito mais maduro o mercado de cloud, o mercado de terceirização é muito mais maduro. Mas esse trauma leva um tempo para ser eliminado. Está bom, vou perguntar aqui para o Marcos se ele concorda e se ele vê esse trauma também que o Adriano trouxe aqui para a gente. Na minha opinião boa tarde a todos. Na minha opinião isso é um pouco dividido. Primeiro entender o que é o cloud. Desculpa. O cloud você tem que como o colega ali falou você tem que dividir. Você tem o cloud insurced e o outsurced você tem dentro de casa ou fora de casa. Porque se você está na sua casa você prover todo e qualquer tipo de acesso aos seus funcionários onde quer que eles estejam aos seus clientes e eles não sabendo onde você está você está em cloud. E a discussão que se tem bastante acima disso é se você consegue fazer isso dentro de casa ou fora de casa. Então a discussão é se eu tenho independente qual que é o ramo de atividade se eu tenho confiança de fazer e prestar o serviço dentro de casa eu faço dentro de casa com custo adequado. Se eu não tenho eu coloco para fora porque com certeza o nível de amadurecimento das empresas isso virou um mercado em tudo quanto é lugar você qualquer evento você vê empresas que prestam esse serviço de trabalho em nuvem de outsource já estão bastante maduros você pode levar se o custo for condizente e você acreditar na empresa você levar os seus dados os seus processamentos para dentro dessa empresa. é claro tem o fator que é o limitador que até a telecom que alguns lugares não chegam e você termina sofrendo com isso mas na minha opinião depende muito de cada um do nível de conhecimento que tem dentro da empresa do investimento que é feito para você manter sistemas de backup de redundância e tudo mais eu vejo isso eu vejo isso com muita naturalidade quem sabe faz quem não sabe terceiriza é bem assim vamos ouvir aqui todos os usuários passar a rodada aqui de todos virajara o que você pensa disso e eu já estou aqui gente esse tema também já está gerando aqui algumas perguntas na segunda rodada a gente já começa a ouvir aqui tem umas opiniões interessantes sobre isso aqui para vocês comentarem por favor boa tarde pessoal na realidade a gente tem que deixar bem transparente no que é realmente o serviço que a TI presta para o varejo se a gente for olhar hoje há alguns tempos atrás os próprios proprietários de supermercados eles queriam ter um rapazinho lá meia boca que não tinha formação nenhuma era o meu filho que estaria trabalhando na área de informática por que? ele não via aquilo como o foco do seu negócio onde ele poderia ganhar dinheiro e isso mudou nós conseguimos reverter quebrar esse paradigma que foi uma das piores fases que a gente tínhamos qualquer investimento que a gente ia fazer era despesa e a gente não tinha essa valorização hoje isso mudou e muito agora vem as novas tecnologias o ramo nosso de varejo está sedento carente de tecnologias e muitas vezes a gente quer gastar e não tem com quem gastar por que? a estrutura não atende não nos dá segurança e a gente não pode ficar vulnerável no mercado porque um cliente que chega na frente de um caixa vai efetuar suas compras e não pode levar suas compras por causa de um TEF que não funciona é complicado e isso com uma margem apertada como que a gente justifica e quando a gente fala levar uma estrutura para fora da nossa empresa é aquilo que meus colegas já falaram bem claro não é só tirar de dentro da empresa levar para fora é ver se eu estou levando para fora e com segurança e muitas vezes a gente leva para fora a gente não tem uma empresa que aceita um contrato de SLA isso aí eu falo bem claro até da nossa cozinha nossos próprios ERPs que nós temos que você consegue um contrato de SLA com um fornecedor de hardware você consegue com vários outros mas quando você fala na parte de telecomunicações um contrato de SLA dificilmente eles aceitam e quando tem é um valor exorbitante e tem a outra opção também dos nossos ERPs quer dizer se eu não tenho um contrato de SLA que me dê segurança que aquilo dificilmente vai parar que parar pode parar mas o que? a probabilidade mínima e quando uma situação dessa para podem ter certeza é nossas cabeças que vão rolar e nisso a gente não está tendo um respaldo hoje do próprio governo mesmo em ajudar para que a gente tenha uma norma e as leis bem claras e transparentes para que a gente não aceite esses contratos engessados e isso quando a gente vai para uma para a Cloud automaticamente a gente tem que exigir um contrato que nos dê muita segurança porque muitas vezes o que dói nesse pessoal é quando mexe no bolso deles e isso a gente sabe muito bem quando mexe no bolso das nossas empresas ali aí o bicho pega obrigada bom eu vou trazer algumas perguntas já para a gente esquentar um pouquinho porque pelo que a gente percebeu as opiniões aqui do nosso time que está aqui elas mais ou menos se igualam mas tem alguns aspectos que podem começar a fazer um pouquinho de diferença nessa questão do Cloud vocês citaram bastante a questão do SLA e aqui tem outro aspecto para ilustrar também vocês veem a pergunta é do Paulo Henrique daqui da nossa plateia da Humanitarian Calçados e ele pergunta o seguinte vocês veem esse investimento em TI no varejo como uma grande alternativa para reduzir custo e melhorar a rentabilidade principalmente nas lojas físicas então assim por um lado tem os riscos e os desafios que vocês colocaram mas pode ter algumas oportunidades uma delas seria redução de custo então vamos falar um pouquinho sobre isso você quer começar comentando? já viu o seu sorriso eu vou colocar mais um dado numérico que a gente tem desse mesmo trabalho com 600 empresas a gente teve 62% delas disseram que o principal motivador para você partir para uma terceirização em Cloud é redução de custo o investimento que você consegue salvar da tua empresa e elas buscam também alta disponibilidade mas o principal ponto o número 1 é redução de custo elas sabem que você terceiriza a administração você compra menos hardware você tem menos compras com licença de software licenciamento de software é um grande problema você gasta menos com sistemas operacionais você tem um fornecedor que vai investir numa plataforma num software de virtualização e muitas vezes para você fazer aquele investimento é muito alto para o teu parque alguém está fazendo isso para você todo o data center o Wagner vai colocar todo o data center o data center trabalha com alta virtualização da infraestrutura eles conseguem otimizar muito rápido e muitas vezes a empresa ela tem que investir trabalhar no pico ou seja ela nunca atinge o pico todo o parque que ela tem mas ela é obrigada a comprar sempre mais do que ela vai precisar e acaba tendo um investimento a mais então as empresas aqui no Brasil esse é o ponto principal pelo menos os estudos dizem isso eu já passo para você comentar a redução de custo comentar esse aspecto que o Bruno trouxe mas eu queria ouvir um pouquinho vocês vocês tem essa percepção vocês pensam em Cláudia vocês tem a percepção da redução de custo? vamos lá olha graça essa percepção de custo existe eu vou fazer algum estudo alguma coisa você teve alguma experiência nesse sentido alguma avaliação? a gente fez alguns estudos analisamos alguns cenários a gente percebe que você consegue através da contratação de serviço diluir aquilo que você teria que ter investimento ou em caixa para investir o Bruno colocou muito bem a questão da capacidade então sempre que você vai investir em hardware para suportar as suas operações você tem que fazer um trabalho de capacity planning para poder dimensionar mesmo porque o varejo trabalha com sazonalidades também tem momentos períodos que se demanda mais dos equipamentos dos sistemas então a gente observa sim essa questão da diluição de você não ter que investir a questão eu insisto é um pouquinho mais na maturidade na minha opinião que eu percebo que o varejo ainda o varejo mais tradicional aquele físico das lojas tem aquela relutância para realmente entrar dentro de uma nova de uma nova modalidade de ter a TI como serviço terceirizar por terceirizar não vale a pena custos é um fator importante lógico muito importante mas a gente tem que observar também antes de terceirizar qualquer tipo de operação de qualquer tipo de serviço seja na TI ou não e verificar o quanto que aquela terceirização vai te trazer de benefício ou seja o quanto que aquela empresa que você está contratando para suportar um determinado serviço o que aquilo vai agregar para o teu negócio então você pode trabalhar dentro de uma estrutura própria e ter know-how suficiente para que isso te agregue para o teu negócio ou você pode não ter aquele metia aquele know-how e aí você buscar isso através de uma terceirização então as opções tem que ser todas analisadas não só o custo como a estrutura interna o planejamento de crescimento da rede o quanto que se pretende crescer porque numa modalidade de serviço em nuvem cloud a gente tem essa flexibilização de a medida que eu vou utilizando eu vou pagando então acho que todos esses aspectos tem que ser analisados outros também tem essa percepção como é que gostaria de comentar o Bira Jato gostaria na realidade a gente está é perceptível a redução de custos mas só que a gente tem que pensar o seguinte não é só o custo que a gente tem que levantar hoje uma das maiores carências que a gente tem na minha região principalmente é a carência de mão de obra especializada porque tem hora que se você não tem uma estrutura humana preparada para dar continuidade naquele trabalho não adianta nada a gente investir ter os melhores servidores os melhores ERP se você não tem a estrutura humana preparada para estar mantendo esse cenário todo funcionando então talvez quando a gente faz esse levantamento que compensa muitas vezes a gente ir para a nuvem por causa dessas situações redução de custos e a questão do pessoal você pode comentar um pouquinho essa questão de redução de custos uma vez eu estava num painel e um fornecedor falou assim olha não é bem isso não é bem redução de custos mas enfim então eu queria que você falasse um pouquinho até se vocês tem benchmark nesse sentido de redução de custos e uso de cloud temos sim eu vou voltar assim um pouquinho só no comentário do Bira que é o amadurecimento do mercado realmente ele vem dos primórdios quando as empresas queriam ter o ativo queriam ver seu servidor as luzinhas piscando aí moveu para um colocation por quê? por questão de espaço de segurança de energia enfim de crescimento agora agora no momento mais recente mudamos para o hosting as empresas pararam de querer colocar o seu dinheiro up front agora para poder utilizar sendo que num futuro muito próximo vai estar defasado e vai ter que refazer o investimento e agora vem o cloud estava falando com o Bira e comentamos que talvez não seja ainda para o varejo a hora de vir para um data center ou para o cloud como serviço mas certamente no mínimo precisa do desastre recover estamos falando com o Bira ele tinha um plano para montar um site desastre recover da rede de supermercados que ele atua e era um investimento de meio milhão e por uma infelicidade pegou fogo no centro de dados eles perderam tudo então se você tem no mínimo um backup dos seus dados num data center guardado esse data center dependendo do SLA atrelado sobe em minutos em horas ou em dias é tudo uma questão financeira que a gente senta desenha e conversa quanto ao cloud redução de custo graças a responder a sua pergunta a redução sim ela é muito significativa eu concordo com todos por que? pela otimização nós por exemplo temos 200 funcionários somente de especialistas para a área de data center enquanto ele precisa ter um cara de banco de dados eu tenho uma dúzia se revezando e eu ganho escala eu consigo fazer por exemplo se eles tem um lançamento numa sazonalidade que nem nosso colega aqui acabou de falar para fazer uma promoção que todos os caixas estão lotados trabalhando a 100 por hora no pico máximo e ele me ligar e falar Wagner preciso dobrar o meu processamento está feito na hora eles tem que comprar mais servidores e isso não é na hora demora para entregar demora para faturar demora para instalar sistema operacional enfim há uma grande infraestrutura por trás de tudo isso para viabilizar o negócio deles e é isso que o data center hoje que a Level 3 está tentando proporcionar uma flexibilidade uma rapidez com menor custo respondendo a Dubira realmente a parte de telecomunicações é um problema hoje o Brasil está crescendo muito e muito rápido não temos ainda abrangência no Brasil todo mas nas capitais do Brasil todas do sul ao norte do país nós temos uma rede MPLS e aí o Last Mile que foi o tema do almoço é contratado existem pouquíssimos ainda nas cidades mais distantes mas que eu vejo isso num futuro muito muito breve que vai estar resolvido seja com 3G com a tecnologia wireless ou Wi-Fi ou 3G ou mesmo por fibra enfim vai ter sido resolvido Maurício você manifestou eu só complementar o que o Brian está falando porque essa questão de você ter os seus serviços os seus servidores hospitais do data center uma modalidade de serviço de cloud até para essas questões de fusões e aquisições que estão pertentes agora dentro do varejo dentro dessa modalidade também em caso de uma aquisição por exemplo você teria a mobilidade a mobilidade de você poder crescer isso em escala de processamento num tempo condizente à necessidade da fusão da aquisição trazer uma pergunta do Carlos Sampaio de Petrópolis no Rio de Janeiro o Carlos Sampaio gostaria de deixar o meu relato meu agradecimento pela realização desse evento por a gente estar podendo acompanhar aqui de Petrópolis uma discussão tão interessante e eu sou parabenizando vocês inclusive gostando bastante aqui da discussão de cloud sou gestor de uma grande rede varejista local e eu gostaria de saber dentre os benefícios citados se os riscos principalmente relacionados à questão da segurança não seria aí um aspecto que talvez ainda impeça muitas organizações de adotar o cloud e também tem uma outra pergunta que ele fez um pouquinho antes que eu não estou com ela aqui mas que eu já tinha observado que ele gostaria de saber ele fez logo essa pergunta no início se vocês têm experiência se vocês já fizeram alguma experiência no sentido de cloud seja ela privada ou pública talvez em uma determinada ação determinada aplicação ou solução para trazer um pouquinho essa experiência pessoal que está acompanhando aí um pouco mais distante quem poderia comentar ótimo vamos lá bom o cloud eu coloquei no começo aqui o cloud interno a Marta Embraga tem não importa onde você esteja qualquer funcionário qualquer colaborador qualquer cliente ele acessa o site ou acessa os dados do próprio RP da empresa a questão de segurança você tem que estar preocupado a qualquer momento seja dentro da sua casa ou você claro quando você se você tem ideia de levar para um data center terceirizado você tem que buscar isso mais forte ainda porque isso é uma responsabilidade grande porque você vai estar expondo a sua empresa 100% então você tem que buscar pegar data center de confiança tem um checklist que fala só sobre de segurança você tem que andar um por um com ele e garantir que você vai ser atendido nisso eu vou a questão de segurança eu não vejo problema fazendo bem feito você pode fazer dentro de casa ou fora de casa e a questão de segurança sendo um cloud privada ou pública você acha que está na mesma medida ou não é bem assim então depende da empresa se você for falar isso para um banco ele vai falar eu não vou colocar os dados do meu cliente a gente não consegue reunir os bancos para discutir é um pouquinho mais complicado isso depende muito do negócio do que você está tratando se o seu dado ele tem uma importância muito grande é melhor você financiar se não você pode colocar no cloud depende do negócio sempre quando você vai fazer essa análise você tem que estar analisando que tipo de negócio banco é impossível para o varejo você vê tem essas lojas de varejo como pedido para não citar nomes mas tem várias várias empresas de varejo que fazem venda pela web direto pega os dados direto dos clientes são tratados ali e com certeza o data center que ele está transacionando não é dele está está terceirizado então vai depender muito do negócio cada caso é um caso não dá para você pensar em cloud você pensamos de uma forma geral global que todo mundo vai caber lá dentro e uns que cabem bem outros cabem mais ou menos e outros que não cabem para o comércio eletrônico vocês acham que faz mais sentido nesse primeiro momento o cloud gostaria de ouvir aí também vocês e se vocês têm experiência com comércio eletrônico e se já pensaram nisso se faz mais sentido o cloud para comércio eletrônico quem gostaria de comentar um comentário rápido em cima desse assunto a segurança é muito importante realmente é feita a duas mãos ou seja o data center junto com o cliente para estabelecer as regras e vou além nós temos por exemplo um produto onde chama teste de intrusão ou seja eu faço invado o seu site e mostro as suas vulnerabilidades e provo para você onde está isso não tem custo eu faço um POC entro no seu site falo onde estão as brechas e claro depois a gente senta para conversar para estipular como que fazemos as best practices mas eu primeiro mostro aonde estão os problemas e aonde o data center sai na frente de novo eu tenho muitos muitos especialistas estudando vendo as melhores maneiras vou dar um exemplo bem prático nós temos um site de e-commerce que é assim ele trabalha por acesso então por exemplo se ele tem 100 mil acessos dia ele sabe que ele vai faturar por exemplo 100 mil reais um certo dia ele teve um milhão de acessos isso significa que ele vai faturar um milhão? não teve um hacker muito esperto que simulou acessos no site dessa pessoa ele travou o site e a ferramenta de BI a diretoria já estava assim dando risada vou faturar um milhão hoje com a nossa promoção e não era verdade então rapidamente a gente agiu fechamos as portas e não este ataque não entra mais o que é muito difícil para uma empresa conseguir identificar isso rapidamente tanto para o e-commerce quanto para a loja física de um RP estando um data center o risco é o mesmo porque nós estamos falando que está trafegando dados e a responsabilidade realmente é a nossa mas é feito a duas mãos o data center e a empresa segurança realmente é um assunto que se a gente deixar monopoliza tivemos ontem também um debate aqui sobre segurança bastante interessante mas só para a gente poder voltar um pouquinho aqui para o varejo e analisar se talvez como eu havia questionado anteriormente no comércio eletrônico faça um pouco mais sentido ou seja mais fácil a adoção do cloud o que vocês acham disso por favor acho que a infraestrutura relacionada ao e-commerce é aumentar um pouquinho só o microfone aqui por favor a infraestrutura relacionada ao e-commerce ela tem uma diferença da loja física loja física tem horário de funcionamento e-commerce não tem horário de funcionamento então se você for pensar uma infraestrutura de e-commerce tem que pensar a disponibilidade de 24 horas que você em casa vai te onerar muito então acho que a tendência natural do e-commerce pelo menos para quem está entrando é o data center talvez um site muito grande possa pensar em estrutura própria mas os data centers já estão ligados aos backbones de comunicações dependem menos de links também dos sujeitos a quedas já tem contingências para suportar um volume acesso maior de repente acho que tem toda já tem 24 horas por dia de suporte acho que realmente estão bem mais preparados para hospedar mas que uma escolha natural para e-commerce realmente a terceirização em data centers o que você acha Bruno depois passo para você graças bom corroborando o Carlos comentou hoje se você for ver os desenvolvedores de website antigos desenvolvedores de página eles passaram eles começaram a desenvolver sistemas para web porque eles não antes começaram com as homepages depois os sistemas e muitos deles vendem comércio eletrônico eles montam uma aplicação pronta de comércio eletrônico e todos hospedando em data centers ou seja essa e-commerce em cloud já não é algo novo que a gente está falando pequenas e médias empresas aqui no Brasil fazem isso e fazem muito o número é impressionante é um dado que depois eu envio para você a gente tem essa informação já é algo comum totalmente em grandes data centers ele coloca uma aplicação de e-commerce que já roda simples já conectada cartão de crédito tudo pronto ele coloca aquilo para rodar não é novo Virajara acrescentando isso que o Bruno e o Adriano falaram na realidade o que acontece nós estamos indo para um mercado onde que tem um pessoal já especialista que conhece os pontos positivos e negativos da solução o tempo que muitas vezes quando a gente resolve fazer ir para a cloud montando isso internamente o que vai acontecer eu vou estar engatinhando eu vou cair em várias armadilhas eu vou ter vários erros vou ter vários acertos sim mas só que os meus erros e a minha vulnerabilidade vai ser muito maior do que eu ir para um data center a mesma situação de um data center hoje querer ir lá me colocar a minha estrutura de frente de caixa todinha numa cloud ele não sabe nem a metade dos riscos que eu vou ter numa situação dessa mas eu sei porque eu durmo acordo e vivo aquilo ali todo dia e a mesma situação quando a gente vai para essa estrutura de data center eles fazem o negócio deles é isso e se o negócio dele é vulnerável não dá certo ele é fadado a morrer tem uma pergunta aqui bastante interessante do Carlos Santos Tatuapé ele também parabeniza vocês principalmente pela contribuição segundo ele o desenvolvimento da computação em nuvem software como serviço está claro que permite as empresas superar problemas como operação de servidores para que possam se concentrar em seu core business não ter de se preocupar com problemas de infraestrutura economiza tempo e dinheiro certo então no varejo podemos considerar que esses benefícios poderiam ser transformados em melhores preços para o consumidor final que na verdade está perguntando o seguinte vocês conseguem perceber se isso for aplicado na área de TI se isso pode representar lá na ponta uma economia preço do produto se isso não seria uma forma de sensibilizar até a área de a direção mesmo do negócio interessante essa colocação aqui do Carlos na realidade até sim mas qual que é o maior problema que a gente tem hoje que nós temos que bater de frente com produtos que vêm da China produtos que vêm de vários lugares com preços muito baixos e às vezes a gente tem uma certa qualidade no serviço a tecnologia é serviço e se esse serviço não estiver atendendo bem o meu cliente ele vai para o meu concorrente em determinada situação se eu consigo reduzir os meus custos automaticamente eu vou ter um certo fôlego para mim brigar de frente a frente com os maiores ou os grandes isso a gente está vendo o que aconteceu em uma determinada época no varejo as empresas começaram a se reunir para tentar brigar de preço com os grandes por quê? porque o fornecedor tinha um preço para um certo nicho de mercado e para o pequeno ele tinha que pagar a conta eles faziam graça para os grandes e para o pequeno pagava sempre a conta e nessa situação eles começaram a se reunir e se fortalecer e nessa situação o que pode acontecer é isso também se eu tenho uma despesa muito baixa automaticamente o que eu vou ter? eu vou ter preços mais competitivos e menores para o meu cliente também muitas vezes a gente não consegue manter uns preços muito baixos porque tem outras coisas por trás também que a gente sabe que são impostos despesas aluguéis que não dificilmente abaixam mas nessa situação se tem uma despesa mais baixa é claro que isso é repassado para o varejo também você acha pode ter essa vinculação ela é fácil de ser eu acho que a gente tem que ver da seguinte perspectiva o varejo hoje em dia ele está muito mais focado em serviço do que em produto a gente vem discutindo isso daqui desde ontem a gente vem ouvindo todo mundo conversar sobre isso e debater isso então a TI no meu ponto de vista ela tem que colaborar para com o serviço eu acho que a maior colaboração da TI é em manter as operações de venda é em manter a operação logística é em dar condições para que as áreas de negócio do varejo façam a melhor negociação dos produtos para que aí a gente possa ter uma melhor rentabilidade e a rentabilidade essa que a gente sabe que é muito apertada no varejo então a nossa luta dentro da área de TI é diária junto com as áreas de negócio e tentar otimizar os custos da empresa para tornar o varejo físico como vou ser bem claro aqui rentável porque a gente já sabe que o varejo virtual ele tem nesse aspecto muito mais vantagem que o varejo físico em virtude dos custos serem infinitamente menores em função de mão de obra e de infraestrutura aluguel enfim uma série de coisas então eu acho que o preço com a pergunta a pessoa que mandou a pergunta o Cláudio o Cláudio Tatuapé respondendo a pergunta do Cláudio Tatuapé eu acho que assim a gente pode colaborar para que a empresa consiga repassar para os clientes um preço melhor nos produtos podemos mas hoje o foco maior está no serviço do que no produto o produto hoje praticamente commodity a caixinha essa água que você compra numa rede de varejo você vai comprar a mesma água numa outra rede de varejo o que vai diferenciar um comércio do outro é o serviço é a disponibilidade é a disponibilidade do produto enfim o que você acha Marcos você acha que uma mudança você por exemplo tem uma experiência na edição a Cláudio Privada mas você acha que essas mudanças na área de TI conseguem chegar lá na ponta esse caminho aí é fácil de percorrer é fácil mas não nada fácil mas eu vejo assim só complementando a resposta eu acho que quando a empresa ela faz isso ela está olhando a margem porque toda empresa vive de margem e o preço é a consequência se você vai baixar ou não quem determina o preço é o mercado não é a tecnologia a tecnologia vai melhorar o custo porque de repente você colocou isso daqui a dois três meses no máximo já tem cara que está fazendo aquilo que você fez até melhor e você também tem que correr atrás do cara então eu acho que o preço ao consumidor final quem determina efetivamente é o mercado é lógico que a preocupação da empresa ela é mais global ela vê o todo mas se ela vê oportunidade de ter uma melhoria e nesse momento ela melhorar a margem dela ela vai melhorar mais e o preço que determina é o mercado por favor pode comentar só continuando um pouco ali o raciocínio dele na verdade o preço concordo com os nossos colegas acho que o diferencial que a gente pode conseguir com a redução de custo é você ter mais orçamento de TI para melhorar a experiência do cliente de repente pode chegar ao preço essa diferença pode não chegar ao preço mas o orçamento de TI vai ter disponibilidade de repente para investir em uma ferramenta digital aumentar a quantidade de terminais de custo de preço melhorar a experiência do cliente com a loja então de certa forma também vai retornar para o cliente talvez não no preço mas na experiência de consumo tá, perfeito são formas diferentes de chegar na ponta mais uma questão agora da Maria Rita de Brasília e no painel anterior a gente estava falando sobre canais diferentes formas de você chegar hoje no cliente e não só o comércio eletrônico você tem uma loja física e tem outros canais você atinge o seu consumidor também e uma das questões que a gente discutiu aqui nesse painel foi justamente a dificuldade de você integrar esses canais então ela está perguntando e queria saber de vocês se quando o cliente interage com o varejo de diversas formas e ao mesmo tempo conhece produtos na loja pode comprar pela internet pelo telefone através de um cartão enfim uma rede social comprar na loja física são N possibilidades se o cloud computing nesses casos ele pode tornar um mecanismo fundamental para proporcionar maior flexibilidade no atendimento dessas demandas que vem de canais diferentes e também com estruturas de TI diferentes por trás essa questão interessante Bruno queria que você comentasse se você pode criar através do cloud uma camada que independente de quais são os sistemas do que você tem que integrar você começa a botar todo mundo na mesma página você acha que isso é interessante? então essa pergunta ela é excelente porque ela traz um pouco das informações de melhores práticas do que está acontecendo por exemplo no mercado americano em relação a cloud computing no varejo o comércio eletrônico como a gente comentou é algo já até comum que no Brasil lá mais ainda em cloud a capacidade de integração por exemplo de aplicações de a gente não colocar CRM porque essa sigla acabou ficando um pouco difundida em diferentes serviços mas a gestão do relacionamento com o cliente feita em cloud muitas vezes ela consegue ter uma capacidade de integração entre os diferentes canais muito grande é um dos principais valores agregados que tem cloud computing para o varejo é justamente a integração a capacidade de gestão que você tem uma base de dados esteja ela em cloud ou não só que as aplicações que estão conectadas nessa base elas estão em uma situação de cloud computing uma arquitetura de cloud computing ou seja você conseguiu sincronizar a base você está com aquela base atualizada ela está servindo diferentes aplicações que servem diferentes canais ou seja você consegue uma experiência de integração muitas vezes bem interessante do que você ter por exemplo um servidor com uma base de dados que servem um canal tudo dentro da sua rede e as coisas não se conversam vamos ouvir aí vocês o que vocês acham dessa você gostaria de comentar na realidade a gente só tem que começar a preocupar com uma seguinte situação a minha estrutura de banco de dados a minha estrutura interna que eu tenho hoje ela é fácil de interagir com outras se for eu acho que é por lógica no mercado a gente tem que trabalhar com uma base única a maior dificuldade hoje que a gente está tendo hoje na nossa rede que a gente trabalha é o seguinte que eles começaram a partir para alguns mercados que a gente não era do nosso nicho posto de gasolina drogarias daqui a pouco tudo quanto é coisa que a gente não precisa de maior problema nós compramos e aí como que a gente vai fazer então aí a gente tem essas dificuldades hoje no mercado então você não tem uma empresa que consiga me dar a mesma estrutura eu tenho um RP que ele faz tanto para o meu atacado ele gerencia meus preços para o atacado para o varejo numa única base quando vai para o posto de gasolina a estrutura muda completamente muda essa estrutura quando eu vou então para uma parte financeira mudou novamente essa estrutura quando eu vou então para uma drogaria tem outros controles completamente diferentes então eu não consigo uma ferramenta que venha me dar essa segurança e fazer a junção de todos esses negócios da nossa empresa então hoje a gente tem que começar a pensar o seguinte eu tenho que começar a buscar uma solução que em camadas ele faça com que toda essa estrutura nossa fale uma com a outra e com menor ação do ser humano porque todos os problemas que a gente tem hoje na nossa rede é justamente essa quando o ser humano mete a mão sempre acontece alguma coisa errada e o cliente infelizmente chia na hora o que você acha Marcos eu acho que a pergunta foi mais focada no mercado de varejo mas vende eletrodoméstico com canais diferentes eu acho que é super válido por causa das oscilações você hoje você está vendendo muito dia das mães e amanhã você tem a tua venda regular quer dizer esse atendimento de pico para esse tipo de comércio eu acho que o cloud ele é bem aplicável é aquela do início que eu falei esse é o tipo da empresa que pode usar um cloud que não tem o menor problema faz parte do business dele trabalhar em cloud o que vocês acham desse aspecto da integração quando você está trabalhando aí com canais diferentes essa parte do que a gente está debatendo de manhã exatamente exatamente eu acho que o desafio mesmo no varejo digital continua sendo as pessoas a gente a gente ouviu aqui os nossos colegas nos debates anteriores debatendo sobre aquela questão da comunicação de você ter um preço no site virtual na loja virtual e na loja outro preço e quando o cliente tem alguma reclamação ele vai até a loja física e não faz a reclamação pelo site e aí o funcionário colaborador da loja não está treinado o discurso não está alinhado então eu acho que a questão do multicanal de você ter várias formas de se comunicar com o cliente o cliente com você é um caminho natural eu acho que o varejo vai caminhar para isso algumas empresas talvez demorem um pouquinho mais para estabelecer outros canais de comunicação outras menos mas é uma tendência natural isso vai acontecer o desafio que eu acho maior é nas pessoas e como que essa questão do cloud da terceirização dos livros de serviço pode colaborar na situação acho que foi a essência da pergunta eu acho que pode colaborar na questão de infraestrutura na questão da tecnologia em si como permitir como o Bira já estava comentando como você fazer com que a informação aquele histórico de compra que você teve de um cliente no e-commerce aquele histórico de compra que você teve num televendas aquele histórico de compra que você teve numa loja física você conseguir através da tecnologia através de recursos de business intelligence ou analytics você conseguir reunir todas essas informações os seus diferentes ERPs ou sistemas como no caso lá do grupo do Bira que são segmentos de varejo diferenciados onde ele tem que ter lá frentes de loja com regras de negócios distintos mas tudo dentro de uma mesma base de uma mesma base de dados e você poder coletar as informações de repente até você fazer uma ação de marketing dos clientes do posto de gasolina para irem visitar a loja do supermercado por exemplo ou vice-versa então a estrutura de cloud eu acho que ela vem colaborar para isso porque para você fazer essa estrutura já com grandes empresas já não é algo fácil imagina fazer isso internamente com a estrutura atual das redes de varejo as grandes que tem toda uma estrutura própria talvez isso se viabilize mas para empresas menores ou que não tem uma estrutura ou que já estão utilizando o cloud eu acho que é mais um motivo para você utilizar essa infraestrutura essa tecnologia essa facilidade de você ter tecnologia na nuvem para você poder reunir esses dados fazer aquela 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 peneira das informações e poder realmente com dados estatísticos fazer análise dos dados e poder fazer campanhas direcionadas e responder para o teu cliente dentro do canal respectivo mais adequado eu achei interessante a colocação do Birajara porque as vezes quando a gente está falando de canais diferenciados remete muito para comércio eletrônico mas na verdade o que a gente observa hoje que o varejo físico também está se diversificando está se espalhando em pontos diferenciados e essa questão da integração quando você tem todos esses canais porque todos esses canais estão gerando informação todos esses canais estão trazendo algo como é que você vê isso Bruno eu queria que você comentasse um pouquinho agora essa questão quer dizer a gente no painel anterior a gente estava falando muito disso olhando sobre o ponto de vista do comércio eletrônico e realmente é claro quem está no comércio eletrônico em redes sociais está recebendo mas o varejo físico também está no momento em que quando a gente fala de diversificação de canais a gente não está falando só de ir para a internet no varejo físico você está observando também que os canais estão se modificando um pouco e essa questão da integração é um ponto crítico nesse processo uma comparação ontem foi feita aqui do setor bancário com o varejo o setor bancário investe nas nossas comparações é 11,8% do patrimônio líquido dos bancos investido em tecnologia no varejo para a gente é 1,6% tem gente que fala 2,8% a gente acredita mais no 1,6% quando é muito é 2,5% 2,2% mas assim é uma diferença grotesca mas por outro lado falando de integração existe uma oportunidade muito grande no varejo ontem quando o Roberto falou que o varejo as empresas estão olhando com mais carinho para o varejo e os fornecedores etc o que acontece a infraestrutura do varejo por incrível parece que ela é muito mais nova o varejo pode ser adolescente eu acredito totalmente concordo totalmente pode ser adolescente mas isso se reflete também nas aplicações que ele tem as infraestruturas do varejo elas não são tão complicadas por exemplo do que a gente foi falar de um grande banco hoje a gente tem um grande banco aqui no Brasil que roda toda conta corrente em assembly e eles não tem nem mais quem mexa nesse tipo de tecnologia e você e aquilo vai ficar durante anos e anos a gente nem entrou no varejo direito normalmente no mainframe então quer dizer é uma infraestrutura mais nova e isso facilita de certa maneira essa migração para a internet ajuda e muito ajuda o varejo o pequeno varejo loja física que ele pode ter uma aplicação de e-mail na internet ele pode ter o storage dele olhando bem melhores práticas um varejo pequeno e médio hoje investir em storage é um grande questionamento ele ir comprar um subsistema de storage ele vai ter se ele terceirizar isso ele vai ter uma capacidade de integração muito maior com as outras aplicações dele que estejam elas na rede ou não ou seja melhora muito a capacidade de agilidade que ele tem os colegas a gente estava no almoço eu ouvi falar bastante sobre empresas familiares e o ambiente mais difícil de você conseguir isso eu acho que um desafio vem do estágio de cada empresa onde ela está caso a caso em alguns lugares você tem um dono que pensa muito mais em venda ele dá muito pouca importância para a tecnologia que realmente vai ser muito mais difícil do que uma empresa que já está orientada já nasceu pensando na web e os arejos físicos hoje você tem até tem casos interessantes de quitangas que estão na internet ele consegue você escolhe a cesta pela internet chega lá ou você só pega a cesta que você escolheu ou ele entrega na sua casa aplicação simples terceirizada em data center ele não tem nada ele não tem servidor ele não tem storage ele não tem absolutamente nada na loja acho que isso é interessante e mais ainda numa aplicação dessa aí ele consegue usar business intelligence que hoje é o grande o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje com o varejo é a utilização real de business intelligence sobre essas bases integradas aqui no Brasil a gente engatinha ainda nisso se a gente está na adolescência da estrutura inteira em BI a gente está engatinhando e aí numa base dessa muitas vezes ele consegue usar BI muito mais do que em grandes varejistas que se tem por aí acho que estou respondendo um pouco da pergunta é, nós estamos recebendo aqui uma informação de que vamos aí para para a parte final aí do nosso painel então para a gente poder fechar aqui queria justamente já estava pensando nisso passar para você e depois para o Adriano poder comentar também um pouquinho esses aspectos aqui eu queria comentar colaborar com o Bruno e ao mesmo tempo assim acho que é um paradigma e um desafio para o CIOs de varejo físico e não estou pensando no e-commerce não eu estou até pensando num tempo num passo atrás se vocês montarem uma unidade como desafio de falar por exemplo eu vou contratar uma única máquina um único servidor no cloud seja onde for fora e vou trazer lucro para a empresa como? com um e-mail marketing com uma campanha de um produto que você resolveu fazer se você colocar simplesmente uma página da web no ar e falar assim hoje nós vamos dar 20% de desconto no produto X você vai ver a repercussão e a penetração que isso tem assim uma ação muito simples que vai pagar este investimento por 36 meses muito rápido eu acho que fica aqui um desafio uma quebra de paradigma para o setor varejista do físico para que sabe eu tenho a gente tem um lema muito simples que é comecem simples e cresçam rápido isso vem de uma frase de start simple e grow fast que é bem bem isso mesmo que eu acho que o varejo físico necessita ele comentou do storage storage realmente custa muito quer dizer mas ao mesmo tempo quando você terceiriza ele custa pouco e te dá um benefício muito grande eu vou de 100% de encontro como o Bruno falou e deixo aqui o desafio para todos para que façam uma experiência tenham uma experiência que eu tenho certeza que vai ser uma quebra de paradigma e uma rentabilidade muito boa no futuro está ótimo Adriano você quer fazer isso as considerações aí no final eu acho que um dos aspectos que não foi a gente não chegou a conversar aqui na parte de terceirização é quando você pensa trabalhando com empresas em fase de crescimento a terceirização nesse ponto acho que é um dos melhores parceiros que você pode ter realmente você vai abrir uma nova loja estamos entrando em uma nova praça que a minha empresa não conhece eu não conheço os profissionais da região eu não conheço a infraestrutura da região com as operadoras de telefonia são boas de repente essa é uma excelente oportunidade para você terceirizar você chegar e contratar uma empresa olha eu vou montar uma empresa minha filial em tal endereço eu preciso dessa infraestrutura lá coloque eu vou te pagar para o mês vou te pagar o que foi combinado pronto eu acho que essas empresas de terceirização elas tem já o know-how para isso já tem pessoal pronto para isso e consegue me agilizar o que eu dependeria de eu deslocar a minha equipe eu providenciar compra de equipamentos fazer levantamentos que esse pessoal pode ter isso pronto para mim então acho que esse é um outro aspecto de terceirização que alavanca o comércio que nós chegamos a abordar mas também nem temos mais tempo para isso algumas você é interessante você ter levantado essa questão eu realmente guardei um pouquinho aqui chegaram muitas perguntas relacionadas à terceirização como sendo um passo para o cloud isso é uma discussão que a gente também vem acompanhando de amadurecimento mesmo de você começar no processo de terceirização e depois partir para a cloud realmente o tema é interessante muitas pessoas mandaram perguntas sobre CRM em cloud se vocês têm aplicações nesse sentido terminamos aqui com uma audiência muito boa 750 então com certeza cumprimos aqui uma parte desse trabalho desse papel de falar de cloud porque esse tema realmente tem N aspectos mas eu acho que cumprimos aqui passamos o principal recado agradeço aqui por vocês pela contribuição vocês também e vamos aí continuar ao longo da tarde temos uma discussão interessante o Bruno falou sobre business intelligence a gente vai falar aí também de inteligência de análise no varejo e a diferença que isso está fazendo aí para vocês obrigada gente uma salva de palmas aqui para todos muito bem graça cumprimentamos agradecemos então ao Adriano Luqueta gerente de sistemas da Tentitudo e Casa Show ao Bruno Rossi diretor de consultoria da ASM Latinoamérica ao Bilajara Santos CEO da Adição Distribuição Express Maurício Pavanello gerente de TI da Drogaria Nissei Marcos Hansi CIO da Martin Brower e também ao Wagner Moraes diretor do Data Center da Level 3 que abriu o tema a TI como serviço é a saída para a modernização do varejo Música Música Legenda Adriana Zanotto